Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, eu sou Gisele Fávaro e hoje eu vou responder uma tag da Dai Miguel Um amor chamado moto, bora ver? Antes de começar respondendo as perguntas que ela fez na tag, já se inscreve no canal Se você não é inscrito, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos E vai lá no canal da Dai também e se inscreve lá, cara, que lá tem muito vídeo legal Beleza? Combinado? Então bora para a primeira pergunta? Bom, aqui na explicação que eu vou dar, eu já vou conseguir responder duas perguntas Que é, quando sua paixão por motos começou e com quantos anos começou a pilotar? Então eu já vou responder as duas aqui de uma vez Bom, todo mundo imagina assim, nossa, você deve ter começado a gostar de moto desde criança e tudo, né? Com pai, com mãe, com ti, com avô Porque enfim, não, não foi bem assim comigo não, né? Começou na infância, mas o estalo mesmo veio muito tempo depois Então quando eu era criança eu morava no sítio, na roça, na fazenda, enfim, no meio do mato E lá apareciam as motos de trilha e eu achava aquilo sensacional, achava o máximo, né? Aquele povo tudo parafernado, né? Subindo lá, a serra e tal, achava sensacional Até um belo dia que eu montei na garupa de uma moto dessa, queimei minha perna, traumatizei Nunca mais quis saber de moto, morri de medo de andar até na garupa Só que, né? O pessoal também bota pressão na cabeça da gente, né? Ah, se moto é perigoso, se moto é isso, se moto é aquilo outro E aí, numa época, né? Que eu tinha acabado de sofrer três acidentes de carro Um amigo meu virou para me disser Por que você não tira carteira de moto? Já que agora você já perdeu o medo de andar na garupa de moto Porque, né? Andava na garupa de moto dele Aí eu falei, ah, por que não, né? Já tô aqui mesmo, né? Vamos aproveitar, tô renovando minha carteira Então, nos 25 anos eu fui e tirei a minha carteira de moto, né? E aí eu fui começar a pilotar, começar a entender o que que era moto, o que que era viajar E aí, com isso, primeira moto, fiquei uns dois anos Segunda moto, fiquei três anos E foi com a segunda moto que realmente a paixão veio, né? Cara, viajar, pegar estrada, ir pra fora E foi viajando sozinha que realmente a paixão aconteceu Então, eu fui fazer uma viagem pra casa do meu primo Eu tava planejando, eu queria muito fazer essa viagem E nessa viagem eu me descobri Descobri com a moto, descobri minha paixão E, cara, daí pra frente só foi moto, 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 sempre Sabe? E aí tô aqui hoje, né? Agora, youtuber Olha essa pessoa, né? O youtuber falando de moto pra uma galera que, cara, é sensacional Então, eu já respondi as duas perguntas Quando a minha paixão por moto surgiu E quando eu tirei a carteira A terceira pergunta é Qual foi a sua primeira moto? Ó, não tem nem foto dessa moto Juro Foi uma CG Titã, 150 cilindrados, ESD preta Até hoje eu lembro direitinho dela Um ano eu acho que era 2005, 2006, se eu não me engano Fiquei dois anos com essa moto Foi a primeira moto que eu tive Comprei ela de um ex-motoboy, se eu não me engano Eu não entendia nada de moto Eu não sabia nada Eu confiei na pessoa que foi avaliar a moto comigo Só que a moto era cheia de problemas Cara, retentor tudo estourado Problema na parte elétrica Eu nunca passei tanto terrengue com uma moto Juro, sério Eu não aguentava mais aquela moto Por fim, eu falei assim Eu vou jogar essa moto no Rio Eu vou jogar essa moto no Rio E antes de eu jogar a moto no Rio Eu falei assim Cara, quer saber? Eu sou solteira Não tem fio Não tem prospecção de ter nada disso Tão cedo na minha vida O que eu vou fazer? Eu vou trocar essa moto antes que eu jogue ela no Rio Então eu vou fazer um dinheirinho com ela Vendi ela por um preço muito abaixo Da tabela E comprei a XRE300 Que aí sim eu considero como a minha primeira moto Entendeu? Que aí a galera que conhece lá no Instagram É aqui, já viveu, já viu A XRE tem história, cara Ô, a motinha é boa Pena que eu tive que vender ela E pegar a CB500X Mas não me arrependo nem um pouco Porque a Chitara também Eu vou te falar, ó Que moto mais gostosa Então meus amorzinhos Adeus a XRE300 E a Chitara CB500X A próxima Só Deus sabe qual Quarta pergunta Cara, essa pergunta É boa Tipo, já caiu? Quantas vezes? E qual foi a mais marcante? Ó, vou te falar Eu já caí duas vezes com a CG150 Três vezes com a XRE300 Três vezes com a CB500X Nesses seis anos de pilotagem Mas foram tombos Não foram acidentes Então foi muito tranquilo Uma vez só com a XRE Eu tava saindo do trabalho Era fechamento de mês Então eu tava uma loucurada Uma sexta-feira Eu tinha ficado de hora extra E eu tava super estressada E no estacionamento da empresa que eu trabalho Tava meio escuro E eu saí, tipo assim Viajando na minha anéis De repente, quando eu vi Era uma curva E eu esqueci de fazer a curva Quando eu vi Eu já tava em cima da curva E aí não deu tempo de frear Não deu tempo de fazer nada Eu só joguei a moto Eu saí rolando na grama A moto ficou pendurada No passeio meio fio Enfim Na beirada ali Cai um cai E eu falei Eita, caramba Não sei como eu subi essa moto Botei ela pra cima O retrovisor ficou tudo balangando assim Rodei 20km Até chegar na minha cidade Pra arrumar a boletinha Olha só que beleza Mas a vez que eu mais fiquei, tipo Triste Foi lá em socorro Recentemente No evento da BMW Eu tava saindo da casa Que a gente tava hospedado E eu não sei o que que eu arrumei E de repente Eu perdi o controle A moto Vai cair, vai cair Não aguentei segurar A perna falhou O quadril Não deu conta A moto foi pro chão E aí eu saí rolando A moto pro chão Eu só escutei Ai meu Deus Quebrou o manete Ai eu Fazer o que né Ai essa época eu fiquei triste Porque eu tava O meu quadril não aguentou segurar a moto Mas Faz parte Toda big trail cai parada Ou cai Quase parando Então Bola pra frente Moto já tá inteira Com o manete tudo de boa Tudo certinho Tudo ok A sorte que tinha Protetor do tanque Se não Estava com o tanque Também amassado Então E o protetor do tanque É bom Eu falo É verdade Isso aí É bom pra caramba Porque se não Ele já tinha lascado Quinta pergunta Qual o lugar mais longe Que você foi pilotando o Mamô Bom Recentemente Eu fiz uma viagem Até o Chuí Eu não sei Quantos quilômetros Que dá Tipo Da minha cidade Até o Chuí Eu sei que é do sul de Minas Até o Rio Grande do Sul A última cidade do país E eu sei que a gente rodou Eu rodei no caso 5.400 quilômetros Nessa viagem Em 18 dias É A quilometragem Daqui Até lá É exata Pela rota que a gente fez Cara Eu nem cheguei a calcular ainda E aí agora Pra 2019 A gente tá com os planos Aí Do Esquadrão Flecha Pra quem não conhece Ver os vídeos aí Da Da Expedição Chuí Viu no canal Que vocês vão entender O porquê do Esquadrão Flecha Pra gente fazer uma viagem Agora pro centro-oeste Do Brasil Primeiro a gente quer conhecer Algumas partes estratégicas Do Brasil Pra depois a gente fazer Uma viagem aí Pra fora do país E que possivelmente Algumas mil cilindradas Algumas mil cilindradas Uma mil e duzentas Mais de marca Assim Modela Depende de quando Eu for trocar Né Porque eu acabei De pegar Essa B500X E meu sonho E meu sonho Pegar uma maior Uma B500X De alta cilindrada E a última pergunta Não é uma pergunta É um complete Gente a frase Olha que legal Né Então É o que né Ah tá É Moto pra mim É Moto pra mim É tudo Cara Na boa Antes eu tinha Definição de moto Pra mim é liberdade Depois com o tempo Não é só liberdade Moto pra mim é tudo Moto pra mim É a minha vida É o meu estilo de vida Eu acordo pensando em moto Eu vou trabalhar pensando em moto Eu saio de trabalho Tô pensando em moto Eu vou dormir Eu tô pensando em moto Eu sonho com moto Então assim Moto pra mim é tudo Moto é a minha vida E se não fosse a moto Na minha vida Eu tenho quase certeza Que eu não estaria aqui Falando com vocês hoje Então eu agradeço muito O motociclismo Que tem entrado na minha vida Agradeço muito Tudo que tem acontecido Pelo motociclismo E eu agradeço a vocês Por estarem assistindo aqui E terem paciência De escutar esse sotaque Mais louco do mundo Que as vezes tem gente Que nem entende Mas enfim O que importa é transmitir Né O meu sentimento aí Pra todo mundo Então é isso gente Muito obrigado Pra quem assistiu Muito obrigado Pela tag Daí eu acho que Realmente é uma Uma coisa muito válida E Cara Bora criar mais tag aí Que eu achei Sensacional Responder Essas tags E pra quem não conhece E pra quem não conhece Dona Gisa Você tá chegando Tá chegando no Chuí Você tá pilotando moto No autódromo de Interlagos Você Né Mano Essa girafa aqui Meu Ela tem que ser eterna Senão eu tô ferrada Beijo pra vocês gente Até o próximo vídeo Beijo Eita que eu já ia me esquecendo Vou deixar as perguntas aqui Pra vocês também Responderem Lá no Instagram Eu vou marcar a galera Que é pra responder E se não responder Eu e Dona Gisa Aqui ó Até virou as costas Eu e Dona Gisa Aqui nós vamos Atrás de vocês Dar um tapa bem bom Na bunda Tá bom Então responde Essa tag Por gentileza Tá bom Agora é tchau mesmo Beijo Tchau